Epis reinada Ayo kita merangkai kemarin O que é o que é? Não me lembro, não me lembro, não me lembro Im fzialho com a cabeça, um pouco maior E depois do ía é o nosso coração No mulho lá de baixo, no alas menos Não me lembra, não me lembra Não me lembro Papá, nós estamos gigantes, Amém 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 D.O.T., nós estamos juntos Todos os que gostam, nós estamos juntos Ok, maravilhosa, eu estou aqui, Lazer Team, thank you.